E aí pessoal, tudo bem? Então, continuando, nada muito a se contar do passatempo dele com o Christian, né? Ele fala assim, então aquela autoridade suprema, personificada pelo som, invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar, sentindo eu uma imensa gratidão, ofereci-lhe minhas reverências, inclinando em minha cabeça. Então assim, ele ficou triste que ele não estava vendo o Christian, o Christian falou através da voz, você não pode ver mais, mas falou tão assim, tão bom para ele, né? Que ele nunca mais ia esquecer de Christian, ele ficou satisfeito e sentiu gratidão, né? Então aqui no significado, não faz nenhuma diferença que a personalidade de Deus não tenha sido vista, mas apenas ouvida. A personalidade de Deus produziu os quatro vedas através de sua respiração. E ele é visto e realizado através do som transcendental dos vedas, né? De modo semelhante, a Bhagavad Gita é a representação sonora do Senhor, e não há diferença de identidade. A conclusão é que o Senhor pode ser visto e ouvido pelo persistente canto do som transcendental. Então, para dar benefício aqui, né? Se nós continuamos persistentemente cantando o nome de Christian, podemos ver Christian e ouvir Christian. Misericórdia, né? Então, aqui as bênçãos aqui. Então, na hora da morte, continua, né? Comecei, então, a cantar o santo nome e a fama do Senhor através de repetida recitação, ignorando todas as formalidades do mundo material. Tal canto e lembrança dos passatempos transcendentais do Senhor são cheios de bênçãos. Assim, fazendo, viajei por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. Olha, Nara Muni, ele praticou seriamente no processo, né? Aqui no significado, a vida de um devoto, do devoto sincero do Senhor, é assim explicada em poucas palavras por Nara Muni, através do seu exemplo pessoal. Tal devoto, após ser iniciado pelo Senhor, ou seu representante fidedigno, leva muito a sério o canto das glórias do Senhor e viaja por todo o mundo para que outros também possam ver as glórias do Senhor. Então, a pessoa tem que não só praticar o processo, mas também estimular outras pessoas a também praticar. Essa é a perfeição do devoto, do bacta, né? Do servo. Ele tem que aprender o comércio espiritual e transmitir a mensagem, propagar. Porque a missão é para pagar o consenso de Cristo. Então, se nós fazermos isso, nós estamos indo bem. Esses devotos não têm desejo de ganho material. São conduzidos por um único desejo, voltar ao Supremo. Isso os espera no devido tempo, ao abandonarem o corpo material. Porque têm a mesma elevada meta de vida, voltar ao Supremo. Eles nunca são invejosos. Porque têm a mais elevada meta da vida. Porque a missão dos devotos é voltar para o mundo espiritual, que é a meta última da vida. Eles não têm inveja de ninguém, né? Nem são orgulhosos de serem elegíveis a voltar ao Supremo. Sua única intenção e interesse é cantar e lembrar o santo nome, fama e passatempo do Senhor. E, de acordo com sua capacidade pessoal, distribuir a mensagem para o bem-estar dos outros, sem motivação de ganho material. Então, o devoto não quer ganhar mais nada. Já ganhou, né? Imagina, o devoto está preparado para voltar para o mundo espiritual. Então, o que as pessoas desse mundo podem dar para o devoto, uma pobre alma acondicionada pode dar para o devoto? O devoto já está situado no caminho dos initecidas, né? Porque os grandes mestres são initecidas, as almas liberadas. Então, nós estamos seguindo os grandes mestres. Initecidas, nós também nos tornamos initecidas. Então, nós, como almas espirituais, nós estamos, a gente chama, energia marginal, né? Podemos botar só a energia material ou espiritual. Quando nós estamos sob energia material, nós estamos, nós estamos na categoria de initecidas, eternamente condicionados. Quando nós estamos seguindo a instrução do mestre espiritual, nós estamos voltando a Deus, nós estamos voltando ao Supremo. Então, nós estamos na categoria de initecidas. Essa é uma questão de tempo. Então, se nós continuarmos o processo, nós vamos chegar lá. Então, continuando. E assim, ó Brahmana, Nessa Deva, nada muito, continua, né? No devido curso do tempo, eu, que estava completamente absurdo em pensar em Christian, e que, portanto, não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máquinas materiais, encontrei a morte, assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Então, olha só, é, é tipo assim, o relâmpago e a iluminação, né? Quando um raio aparece, você vê o brilho e, simultaneamente, né? Corre simultaneamente. Estar completamente absurdo em pensar em Christian significa limpeza das sujeiras ou anseios materiais. Assim como um homem muito rico não anseia por pequenas coisas mesquinhas, do mesmo modo, um devoto do Senhor Christian, que tem garantida sua passagem para o reino de Deus, onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, naturalmente não anseia por coisas materiais mesquinhas, que são como bonecos ou sombras da realidade, e não tem nenhum valor permanente. Então, o devoto é um devoto sincero, ele tem garantida a volta ao mundo espiritual, então ele não tem nenhuma ambição material, né? E é como, assim, as coisas materiais são como bonecos ou sombras da realidade. Esse é o sinal das pessoas espiritualmente enriquecidas. No devido tempo, quando o devoto puro está completamente preparado, de repente ocorre a mudança de cor, que é comumente chamada de morte. Então, a mudança... A alma está sempre... O que já falaram, né? A alma passa na infância, juventude e abeliz, está sempre mudando. Mas tem a mudança total, que é a morte, né? E para o devoto puro, tal mudança acontece exatamente como o relâmpago, que é seguido simultaneamente da iluminação. Isso quer dizer que o devoto, simultaneamente, muda seu corpo material e desenvolve um corpo espiritual. Desenvolve um corpo espiritual pela vontade do Supremo. Mesmo antes da morte, o devoto puro não tem afeição material, devido a que seu corpo está espiritualizado. Assim como o ferro fica em brasa, em contato com o fogo. Outra coisa é muito bacana. Esse aqui é o ferro em contato com o fogo, né? Então, embora o devoto esteja vivendo nesse mundo, o corpo dele está espiritualizado, mas ele está usando todo o corpo dele, toda a energia, a inteligência, a mente, os sentidos, passassem a fazer a Krishna, então o corpo se torna espiritualizado. A gente já fala, né? Brahma, Panam, Brahma, Ravi, Brahma, Guilu, Brahma, Manavata. Quando você oferece seu corpo, suas palavras ao Brahman, tudo se torna a Brahman, tudo se torna espiritual. A oferenda, quem está oferecendo, o fogo, a manteiga, né? Brahma, Panam, Brahma, Ravi, né? A Krishna está comparando com a... Quando você está fazendo sacrifício a Krishna, tudo se espiritualiza. Então, nessa era, o sacrifício é o cantar dos santos nomes, né? Sankirtana, cantar puto do Mahamanta, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Nós temos que propagar. Nós temos que dedicar seriamente em cantar nossa japa, né? Cantar o santo nome de Krishna individualmente, mas depois nós temos que ajudar as pessoas a também praticar o processo. Tá bom? Então vamos continuar no próximo vídeo. Tchau. Tchau.